Você sente que sua cabeça não funciona mais como antigamente? Anda com dificuldade em aceitar as novidades? Tá achando que desafio não é oportunidade, é castigo? Deixa eu adivinhar. Você já foi mais ousado, correu mais riscos, foi mais criativo e hoje sente que não sai fora da caixa nem por decreto. Pior, a exigência por inovação no seu trabalho está deixando você totalmente sem gás. É amigo, lamento dizer, mas esse é um caso clássico de empedramento mental. Mas não se desespere, já existe cura para esse terrível mal. Ela atende pelo nome de inteligência criativa. A inteligência criativa é uma teoria filosófica baseada na observação do desbloqueio criativo, ou seja, do desempedramento mental, desenvolvida pelo escritor, filósofo e professor Henrique Sklau. E como funciona? Bom, em primeiro lugar, vem a consciência. Você descobre por que seu cérebro funciona como funciona e quais as implicações e consequências no seu comportamento. Em segundo, vem as técnicas de desbloqueio, que farão seu cérebro começar o processo de desempedramento para adquirir novamente todo o seu frescor, sua elasticidade e toda a sua força criativa. Em terceiro, a estruturação do pensamento através da ferramenta exclusiva Despertador da Inteligência Criativa. É quando você sentirá na pele o prazer de tomar o controle de alguns aspectos de sua vida que você achava que estavam fora do seu alcance. Você provavelmente terá a sensação de que se tivesse conhecido esse método antes, teria poupado muito tempo e sua vida poderia estar num patamar muito mais elevado. Mas tudo bem, nunca é tarde para começar. Encontre a Inteligência Criativa na Academia de Criatividade Henrique Sklau. E diz em pedra.